Olá tudo bem olha todo mundo tem dificuldade de fazer um caramelo para pudim principalmente os iniciantes viu então para você não errar nunca mais esse caramelo Apesar que é super básico da cozinha hoje eu vou te ensinar algumas dicas super fáceis maravilhosas que você já não vai mais desperdiçar açúcar aí na sua casa viu Deu uma olhadinha dos ingredientes pessoal para fazer o caramelo eu vou acrescentar duas xícaras de açúcar E o mais importante agora é não parar de mexer tá pode mexer no seu açúcar sem problema sem medo Olha vocês estão observando que o caramelo está todo foco colocado tá mas não se preocupe assim mesmo parece que vai dar errado mas não vai dar continua mexendo sem parar Olha vocês podem observar que o caramelo tá quase pronto agora a gente precisa derreter todos esses gruminhos aqui ó por completo tá Vamos continuar mexendo sem parar mexe mexe sem parar Olha vocês podem observar que já derreteu todos os gruminhos tá então você pode ver que o caramelo tá bem lisinho E agora eu vou colocar cerca de uma xícara de água mas eu vou colocar aos poucos tá vou colocar água e não para de mexer mexe mexe sem E agora a gente só precisa derreter essa massinha de caramelo aqui ó Já 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 vai ficar super translúcido com aspecto de vidro vai ficar super bonito Olha pessoal tá quase derretendo já todos os caramelo deixei em fogo baixo tá Então só tô aguardando derreter aqui E ele vai ficar líquido assim mesmo tá só que quando a gente colocar no pote e ele esfriar ele vai ficar com uma consistência um pouquinho mais grossa e vai ficar super bonito Olha pessoal já derreteu todos os gruminhos tá Nosso caramelo fica líquido assim mas não tem problema Você desligar esfriar ele vai ficar com uma consistência um pouquinho mais grossa pode ficar tranquilo Vou colocar num potinho agora para vocês verem vou desligar agora o nosso fogo E vou colocar num potinho transparente para vocês verem a consistência assim que ele esfriar ele vai ficar super lindo Pode ver que ele tá super brilhoso tá muito bonito Olha eu vou colocar aqui o meu caramelo Olha como que ele ficou super lisinho gente Eu vou ficar extremamente Eu vou esperar esfriar tá daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou Eu só vou dar uma olhadinha a minha casa ainda tá um pouquinho morna tá Tá bom mas você já pode ver que ela tá começando a engrossar olha com que ela tá linda Tá com aspecto de vidro super brilhosa então para você aí que não acerta fazer calda para o seu pudim linda 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 né super fácil né gente não tem erro Tá bom conforme ela vai esfriando vai pegando mais consistência tá olha eu deixei na minha geladeira esse caramelo por cerca de um dia para vocês verem como ficou a consistência dele Que ele realmente não em pedra ó como é que tá lindo esse caramelo Lindo 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 né pode guardar aí sem medo que ele não vai empedrar É só seguir certinho as dicas do vídeo olha vocês viram no vídeo como é que o nosso caramelo ficou super aspecto de vidro brilhoso translúcido e é isso que nós queremos para o nosso caramelo de pudim Parece que dá errado no vídeo né mas vira que é só você seguir em as dicas e não tem erro nessa receitinha super simples se vocês quiserem também Vocês podem guardar na geladeira por dois a três dias ele não ficará em pedrado tá legal né muito bom e olha se você gostou do vídeo de hoje Se inscreva aqui no canal embaixo é muito importante para nós é aquele like no final do vídeo que ajuda muita gente a crescer e compartilha esse vídeo com todo mundo viu Tá esperando a gente se vê até a próxima tchau tchau